É que eu sou assim, muita correria por aqui Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você, bebê Se apaixonou Quando ela visto de glock, coração entra em choque Se apaixonou Senta gostosinho, gemendo baixinho, chamando de amor, vai Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Igual você não tem, faça o que te faz bem É que eu sou assim, muita correria por aqui Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você, bebê Se apaixonou Se apaixonou Quando ela visto de glock, coração entra em choque Se apaixonou Senta gostosinho, gemendo baixinho, chamando de amor, vai Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Igual você não tem, faça o que te faz bem Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Igual você não tem, faça o que te faz bem Todo o seu talento, tudo o que é capaz Movimentando, impedindo, mano Saca, suca, 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 abulada nessa chuva Pega e não se apega, faixa rosa, absurda